Olá, sejam bem-vindos ao Atual Açores TV. Hoje estamos no coração da cidade de Ponta da Algada para visitar a sinagoga. É nosso convidado José de Almeida Mel. Olá, viva, bom dia. Bem-vindos. Obrigado, José Almeida Mel. Estamos a visitar o Núcleo Cultural e Museológico de Ponta da Algada, a sinagoga. Podemos entrar? Sim, com todo o gosto. Obrigado. Este espaço onde nós nos encontramos na sinagoga de Ponta da Algada é a zona do espaço dedicado ao Mikvá, ao Mikve. É um espaço onde se realiza ou realizavam os banhos de purificação e prescrição pelo judaísmo. Geralmente o ritual é utilizado para a purificação pelas noivas e pelas mulheres em geral, após o nascimento de um filho e após a menstruação. A imersão no Mikvá é também praticada pelos homens antes do Iquipur e em algumas comunidades antes do Sebato. É uma longa viagem da presença hebraica nos Açores. Sim, a presença hebraica nos Açores começa no século XIX, em 1818, 1819, quando cá chegaram os primeiros judeus. Eles instalaram-se aqui na cidade de Ponta da Algada, em algumas artérias aqui do coração da cidade, nomeadamente na Freguesia de Matriz. Por aqui, depois dos estandeiros, vieram construir uma série de sinagogas aqui na baixa da cidade, nomeadamente esta, que data do ano de 1836. Ela foi fundada no dia 21 de dezembro de 1836 e depois foi renovada, depois teve um longo percurso, entrou num período de ruína, mas a par destas, outras sinagogas tiveram também lugar e nasceram e tiveram vida na cidade de Ponta da Algada, nomeadamente uma que estava sediada na rua António José de Almeida, aqui na rua Machado dos Santos também duas, onde hoje funcionam os corres mútuos e onde antigamente funcionou o supermercado de manteiga, e uma outra na rua dos Manaias. Houve também uma sinagoga em Vila Franca do Campo, na Praça Pente do Góis. Obviamente que todas estas sinagogas desaparecerem e a única que existe é esta que aqui está, é a sinagoga Xará Azazamaim. Esta sinagoga era e é a maior de todas estas sinagogas que existiram no passado. É também uma das sinagogas mais antigas de Portugal, uma vez que havia sinagogas, e há sinagogas, por exemplo, de Tomar e em Castelo de Vila, datadas do século XV, mas é esta, após a expulsão dos judeus de Porto Manuel em 1496, é a mais antiga sinagoga, portanto ela está, é a terceira mais antiga sinagoga daquilo que se conhece em Portugal, uma vez que Lisboa é do início do século XX, Porto também do século XX, Belmonte século e finais do século XX, e de maneira que esta data de 1833, como há pouco de ser. Em Belém de 2015, é reinaugurada a sinagoga nesta bonita artéria de Pontes da Algada. Ela tem reabertura este espaço hoje, não como sinagoga, não como espaço curto, mas como espaço de museu. Foi no dia 23 de abril deste ano, com a presença de muitos convidados, nacionais e estrangeiros, e principalmente uma forte delegação que aqui se fez representar, vinda dos Estados Unidos, com o embaixador dos Estados Unidos, o presidente do Senado, Massachusetts, senadores, muitos judeus que aqui estiveram. Ao longo destes meses que está aberta a sinagoga de Pontes da Algada, tem recebido muitos visitantes, principalmente norte-americanos, que aqui aportam vindos nos barcos de cruzeiro. Jalmeira Bel, estamos no primeiro andar de sinagoga, um espaço com muita história. Aqui neste espaço nós instalámos o pequeno museu, que invoca a presença do mundo hebraico nos Açores. não só nesta ilha de São Miguel, nem nesta cidade, mas praticamente, e ofendendo referência às várias ilhas dos Açores. Há duas presenças aqui notórias. A primeira, uma dos judeus após a expulsão, a partir de 1496, por Dom Manuel, e que são judeus que por aqui vêm, que são convertidos em cristãos novos, e que aqui ficaram, e que aqui viveram, e acabam por morrer, obviamente, aqui na ilha e nos Açores. Depois temos uma referência aos judeus que aqui chegam, como dizia há pouco, no andar de baixo, do século XIX, vindos de Norte de África. São os descendentes dos judeus, os cursos por Dom Manuel, em 1496, e que um dia regressaram a Portugal, no advento do liberalismo, 18-19, do século XIX. Eles vão-se instalar aqui em Ponta Delgada, e, como disse, também há pouco procorrem. Este pequeno museu, este pequeno espaço, conta esta história deste povo, na criação das suas cenagogas, das suas relações comerciais, nas casas onde viviam, nos seus pertences de fórum religioso, e entre eles estão algumas particularidades, como o manto de uma tora A, os robeninhos, algumas fotografias, os mantos, as fitas de Teflink, ou, então, aquela que é a peça mais invulgar que nós temos no nosso museu, que é a cadeia da circuncisão, e que pertenceu a Abrão Bensudo. A par disto, também faço referência aqui neste espaço a alguns ecrãs de multimédia, onde as pessoas poderão descortinar quem são estes judeus do século XVI, ou, então, quem são estes judeus do século XIX e a sua presença nas ilhas assurianas, procurando, enfim, principalmente a cidade de Ponta Delgada, Horta, Angra, São Jorge e Graciosa. E, por fim, também temos referência a duas belíssimas gravuras, uma de Arão 8 de Moisés, que pertenceram a esta casa, e que depois, por oito percurso, foram a ser um daqui, e agora regressaram como depósito e após a sua recuperação. Portanto, este espaço conta a história das pessoas que aqui viveram no século XIX, com referências, obviamente, aos judeus, aos cristãos novos do século XVI. Estamos na sala de memória. As últimas inclinas da casa da sinagoga viveram aqui. Sim, elas viveram aqui, as irmãs Albe, entre 1883 e 1972, numa primeira fase com os seus pais e irmãos, ou seja, Samuel Albe, Bona Albe, José Albe, Raquel e Aliá. Com o tempo, todos foram morrendo. O Samuel morre, que foi o último grande rabino desta casa, morre no ano de 1917. A Bona Albe, a mulher e mãe das Albes, morrem em 1935. O seu irmão, que era o dono do café, mascote, que fundou aquele café, morre em 1947. Aliá, que nasce em Rabá, ainda no ano de 1873, morre aqui em Ponta Delgada, nesta casa, no andar de cima, numa das galerias onde estava o seu quarto, morre em 1960. E a última que morre é a Raquel, que já não morre nesta casa, ela está muito, nesta altura, em 1962, já tinha 87 anos, e ela foi para a clínica de Bom Jesus e morre, ao que parece, na clínica, com 87 anos. Ela resigna a vida. Portanto, elas, as senhoras, viveram, a família Albe viveu, no fundo, 10 anos nesta casa. Daí que a nossa intenção foi criar, nestes dois pequenos espaços, nesta antecâmara que antecede a Salvo de Curto, o quarto da memória. Das irmãs Albo, que, no fundo, representa aqui a família Albo, que habitua nesta casa durante praticamente 100 anos. Elas todos os dias almoçavam aqui, nesta, havia uma mesa redonda, que nós ainda conservamos esta mesa, e elas todos os dias almoçavam aqui, nesta sala, de domingo a quinta-feira. Na sexta e no sábado, elas almoçavam na sala ao lado, que era a sala de jantar. Portanto, este quarto, no fundo, é o quarto da memória destas duas mulheres, de origem marroquina, de Rabá, e que um dia chegaram aqui a Ponta Delgado, no ano de 1883, quando o seu pai, então, Rabino, aqui para aqui veio, e aqui, como disse, também morreu. Portanto, este quarto, este compartimento, evoca este percurso desta família, que, no fundo, representa aqui muitas outras famílias hebraicas, que viveram nesta cidade de Ponta Delgado. João Meiremel, o que é este armário? Estamos ainda na sala de memória, como há pouco estávamos a comentar. Este é um armário, uma porta, que geralmente estava aqui, e que sustentava sempre muita curiosidade nas pessoas. Mas, quando se abre este armário, revela-se um outro espaço, revela-se um outro mundo, e, de facto, este é que é o segredo, principalmente, da casa, e foi um segredo durante muitos anos. Um segredo, em te aspas, obviamente. Vamos revelar esse segredo. Vamos revelar. Na sala da memória. Na sala da memória. A partir da sala da memória. Agora sim, é um segredo revelado, e estamos no coração da sinagoga. Sim, aqui é que é praticamente a sinagoga. Até agora, estivemos na casa da sinagoga. Nós, neste momento, estamos naquilo que é o espaço mais importante de todo este imóvel, todo este edifício, que é esta magnífica sala, datada do ano de 1836, quando Abraão, Ben Suud, e os seus conterrenos, compraram este edifício, fizeram esta obra com este enorme pé direito, e fundaram a sinagoga Xará Azazamain, que ainda hoje se conserva. Este cadeiral que nós estamos a ver, não é como se pensava há algum tempo atrás, datado de 1836, mas sim, por volta de 1870. Ela é a original, portanto, do século XIX. ele está todo intacto, após a recuperação, ele ficou praticamente com ligeiras alterações, porque esta sala, embora muito arruinada, mas o cadeiral estava bom. Neste conjunto arquitetónico, a sala é retangular, porque estamos no fundo de uma sinagoga safardita, não uma escanazi, e nas sinagogas safarditas, nós temos, portanto, é retangular, e temos duas estruturas muito importantes, uma que é a arca, que é o cristal e o torás do cortinado, e esta zona aqui que nós estamos, que é o bimar. Portanto, a arca comporta e tem o seu poder, no seu interior, guarda os torás. E o torá é trazido pelo rabino ou para o oficiante para a mesa, para o bimar, e que é colocado aqui em cima, na mesa do bimar. E é a partir daqui que se faz as orações. A sinagoga tem capacidade para 66 pessoas sentadas, e neste local só sentavam os homens, não era permitida a entrada de mulheres. Daí que as mulheres sentavam-se em duas galerias superiores, uma aqui virada mais a sul, nas 60 e oito mais a norte, e que hoje estão abertas, e que as pessoas podem, quem sobe ao primeiro andar podemos subir ao primeiro andar e ver de cima a sinagoga. Estamos numa das galerias da sinagoga. O que é que se passou aqui ao longo desses anos? Esta é a primitiva galeria das mulheres da sinagoga. Ela possivelmente data logo do início de 1836. Depois, com as obras de 68 e 70, deve-se ter passado, ter feito uma segunda galeria, que é uma outra que está aqui mesmo ao lado, que vamos ter a oportunidade de ver daqui a pouco. Esta galeria depois foi tapada, estes arcos foram tapados, e funcionou durante muitos anos aqui, praticamente quase 100 anos, um quarto de dormir das Irmãs Alpes. Daí que, hoje, sendo o gabinete de trabalho, esta sala, esta galeria primitiva da sinagoga, recebe a mesa que pertenceu aos alpes. Esta mesa era a pertença dela. Elas, todos os dias que me dizia há pouco, na sala de memória, elas almoçavam nesta mesa. E hoje, esta mesa, depois da recuperação, tem sempre flores, tem uma fotografia das duas irmãs aqui sobre este tempo, e tem uma romã, que foi a oferta do senhor embaixador de Israel a esta sinagoga. Então, esta é uma mesa como fosse quase como um monumento em teássperas, que evoca a memória destas mulheres, a sua presença nesta casa, principalmente neste quarto. Elas dormiram aqui, possivelmente, por perto de 100 anos. Aliás, a Alia, em 1970, morre neste quarto. Depois, com a morte das irmãs Alves, a casa ficou abandonada, entrou num período de ruína total, e a memória destas mulheres desapareceu e depois foi recuperada nos últimos dias antes da inauguração, em abril passado, e hoje elas estão de novo a habitar nesta casa de ponto de vista simbólico. A Raquel e a Aliá são nossas companheiras no dia a dia nesta casa, nestes quartos, nestes compartimentos, nesta sinagoga, porque elas fazem parte destes legados. E daí que, nesta sinagoga, queremos dar um toque mais humano, mais próximo, como fosse uma casa de oração, uma escola, uma casa de cultura, as irmãs Alves são, de fato, uma imagem presente, não só na parte da memória, lá em baixo, mas também aqui neste gabinete de trabalho, ou então na biblioteca, quando consultámos e trabalhámos a documentação antiga. Portanto, este é um percurso na valorização, divulgação e promoção dos valores culturais ligados à sinagoga de Ponte da Algada. Na reta final da nossa visita, estamos já em hora de despedidas numa biblioteca recheada de história de Ponte da Algada. Estamos na pequena biblioteca e arquivo da sinagoga de Ponte da Algada. Esta biblioteca e arquivos tem como patrón Abraão Bençud, ele nasce em 1790, em Marrocos e morre em 1868 em Ponte da Algada. Era um dos fundadores da sinagoga. Nós, quando abrimos a sinagoga, a nossa pretensão e preocupação foi também arranjar um patrón para esta pequena biblioteca. Ela está-se neste momento a montar, uma biblioteca que não está aberta ao público porque estamos a recuperar a documentação antiga e a receber também livros através de doações de cultura e identidade hebraica. Portanto, é uma sinagoga que fala e uma biblioteca e uma arquivo que fala da comunidade parra ou da colónia israelita de Ponte da Algada e dos Açores, uma vez que temos referências às outras ilhas onde houve uma presença e um legado hebraico. portanto, é neste momento um espaço de trabalho, um espaço de recolha, de organização, de estudo, de reflexão sobre os lugares hebraicos de Ponte da Algada. No fundo, e como estamos já numa reta final da nossa visita à sinagoga de Ponte da Algada, este edifício comporta vários compartimentos que visam sobretudo a divulgar, valorizar e preservar o património e a identidade cultural do mundo hebraico existente não só na cidade de Ponte da Algada mas sim em todas as ilhas dos assuntos. Estamos a comemorar o primeiro aniversário da sinagoga já em 2016 pela frente 98 anos para continuar a fazer a história. Sim, estamos já praticamente com esta idade e queremos com 98 anos dos 99 anos que nos foram entregues estamos a fazer a nossa história também na sinagoga de Ponte da Algada principalmente na sua recuperação e na recuperação dos legados e da memória desta casa e das suas gentes. Muito bem, já ao meio da mel obrigado e até uma próxima. e até a próxima. e até a próxima. Oh! Hoje o atual SUS TV visitou a sinagoga de Ponto de Algada. Nós ficamos por aqui. Fique bem, até um próximo programa. Este e outros programas disponíveis em www.videografia.com.pt Fique bem, até o próximo programa.